5, 4, 3, 2, 1, gravando, bom dia, oficialmente, bem-vindos novamente, o nosso link. Começamos o módulo 3, que equivale ao nosso terceiro e quarto bimestre, isto significa que todo o nosso primeiro ano foi à distância. Então, a gente só vai se conhecer presencialmente ano que vem, e não sei se serei professor de vocês, mas é bem possível que a gente se conheça pelos corredores do IFE, andando para lá e para cá. Mas, apesar de tudo, eu acho que a gente conseguiu avançar alguma coisa nos nossos conhecimentos. Então, como eu disse, esse módulo equivale ao terceiro e quarto bimestres. Se você precisa recuperar alguma notinha lá no primeiro semestre, vai lá na plataforma, os fóruns continuam abertos, vai lá, responde que ainda dá tempo de salvar aí algum prejuízo que você tenha tido no primeiro e segundo bimestre, tá bom? Bom, esse nosso módulo, a gente vai trabalhar um pouco sobre a origem da filosofia. No módulo 1, a gente conversou sobre o que é a filosofia, tentamos compreender um pouquinho o que é esse conhecimento, né, tão diferente dos outros, tão diferente da química, da física, da sociologia, da geografia, da história, sim, bem diferente da história, ainda que haja muitas pessoas que entendam a filosofia como sendo a história do pensamento, mas não é. A filosofia não é sobre a história do pensamento, nem sobre a história das ideias. A filosofia é um estudo sobre ideias, uma reflexão sobre ideias, não propriamente a história. A gente acaba vendo a história da filosofia para compreender um pouco como a história, como as ideias, algumas ideias, elas foram compreendidas ao longo do tempo. Mas fazer filosofia não é fazer uma história das ideias, tá? Fazer filosofia é justamente pensar as ideias, pensar sobre as ideias. E foi nesse sentido que nós vimos algumas aulas sobre o que é a reflexão filosófica, sobre sentimentos filosóficos. Então, no primeiro módulo, o meu objetivo foi tentar mostrar para vocês como é que é esse campo da filosofia, como é que a filosofia trabalha. Não é uma ciência, mas é um conhecimento extremamente importante, justamente para pensar sobre a ciência. A ciência é mais um entre tantos outros conhecimentos que nós temos aí no mundo. Nesse módulo, a gente vai ver, então, um pouco da origem da filosofia. Quando é que este modelo de filosofia que a gente faz, e esse modelo de filosofia que a gente estuda, quando é que ele surgiu, como que ele surgiu, e quais foram os primeiros problemas filosóficos, pensados pelos primeiros filósofos. E aí, aqui, o recorte que a gente faz é o da filosofia grega. Porque é a filosofia que influenciou a gente e é a filosofia que deixou como herança para nós as bases do modelo filosófico que a gente faz hoje. A maneira como a gente enxerga o mundo hoje é uma maneira que vem lá dos gregos antigos. Platão, Aristóteles, Pitágoras, Thales de Mileto, essa galera toda. Por que eu falei recorte? Porque a filosofia, ela não existiu só na Grécia antiga. Quase todos os povos antigos, eles tinham pensamentos filosóficos, eles tinham maneiras filosóficas de pensar. E, por muitos séculos, ficou sendo falado que os gregos inventaram a filosofia. Os gregos inauguraram a filosofia. Não. Já existiam modelos de filosofia na África, no Oriente Médio, na Ásia. Por exemplo, o Budismo, a filosofia budista, ela é anterior à filosofia grega. Ainda que o Siddhartha Gautama seja contemporâneo de alguns filósofos gregos antigos, mesmo assim, só o fato de ser contemporâneo, existindo na mesma época, que muitos filósofos gregos antigos, isso já mostra que os gregos não inventaram a filosofia. Já existiam outras filosofias na época. Então, a gente tem aí o Budismo, na Ásia, na África, a gente vai ter pensamentos filosóficos, no Egito, os pensamentos filosóficos mais famosos vêm do Egito, mas não era só no Egito que havia filosofia. Inclusive, muitas ideias que são acreditadas aos gregos são de origem egípcia. O Teorema de Tales de Mileto, para calcular a área de um triângulo, ou o próprio Teorema de Pitágoras, para calcular a área do triângulo, que se diz que é do Pitágoras grego e do Tales grego, na verdade, já existiam no Egito, muito tempo antes do Pitágoras falar. Então, o Teorema de Pitágoras não é do Pitágoras, assim como o Teorema de Tales também não é do Tales. Mas acaba que na história do Ocidente a gente atribui a origem da filosofia aos gregos. Então, nas próximas aulas eu vou falar bastante dos gregos, mas eu vou tentar mostrar um pouco sobre outras filosofias que existiam ali junto dos filósofos gregos ou até anterior a eles. por que que é importante isso, né? Essa visão mais ampla. Para a gente sair um pouco da ideia de que os gregos e os europeus falaram a verdade e descobriram as melhores coisas do mundo. por que que a gente pensa a filosofia grega? Por que que a gente fala tanto dos gregos? Porque a gente foi colonizado pelos europeus. Então, o pensamento europeu ele é influenciado pela filosofia grega antiga. Principalmente depois que aconteceu na Idade Média a junção do cristianismo com a filosofia grega. que vai dar o cristianismo. O cristianismo católico o cristianismo que a gente tem no ocidente ele é uma mistura do pensamento cristão que é de origem judaica com a filosofia greco-romana filosofia grega e romana. A junção disso cria a teologia cristã. É a teologia católica e teologia protestante. Quando os europeus vieram para a América eles trouxeram esse pensamento deles e impuseram esse pensamento aos povos nativos da América tanto os espanhóis na América espanhola como os portugueses na América portuguesa que é o Brasil e na América do Norte com os Estados Unidos que foi colonizado também por europeus católicos e protestantes. Então na América nós somos cristãos por conta da colonização europeia. Certo? Porque antes disso antes de 1500 os índios não eram cristãos. Então a gente foi colonizado territorialmente e a gente foi colonizado mentalmente. Os europeus eles destruíram fisicamente os povos da América e destruíram mentalmente a cultura que tinha na América. Então a gente pensa de um jeito próximo ao pensamento europeu. Isso a gente chama de colonização do pensamento. E isso fica muito claro quando vocês começam a pensar sobre o percurso de estudos de vocês e aí vocês vão perceber que a gente estuda mais a Europa do que nós mesmos. Certo? Pega as aulas de história por exemplo. Até agora vocês estudaram o que em história? Vocês já chegaram a ver alguma coisa de América? Vocês viram alguma coisa de África? Vocês viram alguma coisa de China? De Japão? De Oriente Médio? Não, né? Vocês viram Europa? Império Romano? Grécia Antiga? África, né? Tem um salto que tem lá a idade da pedra, a idade do aço, a idade do fogo. Aí vem um pouquinho ali, alguma coisinha ali de Egito, como se o Egito fosse a África. E aí Europa. Europa, Europa, Europa. Grécia, Roma, Idade Média, período feudal, depois as revoluções na Europa, a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, a Revolução Industrial, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, na verdade, é a guerra na Europa, não é a guerra no mundo, é a guerra na Europa. e a América começa a surgir em 1500, porque antes disso não se fala da América, vocês conhecem alguma história da América antes de 1500? Não tem? Não falam? A América só começa a existir quando os europeus chegam aqui, então, na verdade, a gente não vê a história da América, a gente vê a história dos europeus chegando na América. mas não é a história da América. Certo? E, enfim, e passa, e a gente tem uma história contada para nós como se os europeus fossem os maravilhosos. Agora, não sei se vocês sabem, mas o maior império que existiu no mundo foi o Império Chinês. Fala-se do Império da Inglaterra, do Império Inglês, fala-se do Império Romano, mas o maior império de todos que teve foi o Império Chinês. Não sei se vocês sabem, mas já perceberam, mas a gente não sabe nada da cultura do Japão, da China. Sabe agora um pouquinho de cultura da África, dos povos africanos, por conta da obrigatoriedade de se ensinar a história da África nas escolas, é uma lei, tem desde 2013, mas eu, por exemplo, nunca estudei a história da África, nunca. Não estuda. A nossa história é a história da Europa. Então, a isso a gente chama de colonização do pensamento. O nosso pensamento também é colonizado. assim como os europeus destruíram, como eu disse antes, fisicamente os povos da América, eles também destruíram culturalmente esses povos. Essa história foi apagada. E também dos povos que foram trazidos para cá, escravizados, os negros, principalmente, os negros também tiveram a sua história apagada. tanto que ainda há muito nas religiões de matriz africana, Umbanda, Candomblé, a mistura de entidades dessas religiões afro com santos católicos. Então, lá você tem a Iemanjá e tem uma santa que equivale a Iemanjá, você tem lá o Oxalá, um santo que equivale ao Oxalá, o São Jorge equivale a uma entidade, o Santo Antônio equivale a uma entidade. Isso por quê? Porque a maneira que os povos africanos tiveram, encontraram para preservar essa sua cultura foi fantasiando elas de cristianismo. Então, eu digo que eu estou aqui adorando o São Jorge, mas, na verdade, eu estou prestando culto ao ao Orixá, aí eu não sei, não sei qual é a equivalência. Eu digo que eu estou aqui prestando culto a a Ogum, aí Manuela comenta aqui, né, São Jorge equivale a Ogum, né, eu estou aqui prestando culto à Nossa Senhora Aparecida, mas, na verdade, eu estou aqui prestando culto a ao Orixá tal, Iemanjá, talvez, não sei, por quê? Porque era proibido, ou você era cristão, ou você era morto. Simples assim. Quando os jesuítas vieram para a América educar os índios, o educar aos índios, na verdade, era apagar a cultura indígena e cristianizar. os povos indígenas. Então, é isso, o nosso pensamento também é colonizado. Tá? O nosso pensamento também é colonizado. Se vocês pegarem o mapa-monde, já devem ter ouvido isso alguma vez, né? Pega o mapa-monde. A Europa é o centro do mundo. Você tem a América à esquerda, a Ásia à direita e a Europa no meio. mas se o globo é redondo, qualquer país podia estar no meio. A América podia estar no meio. A Ásia podia estar no meio. Mas não. Quem está no meio é a Europa. Certo? Então, é isso, né? É isso que eu quero dizer com o pensamento colonizado e a gente acaba estudando a história dos gregos porque os europeus herdaram o pensamento dos gregos. A gente vai ver sobre mitologia porque antes da filosofia a gente vai estudar mitologia, né? Porque antes da gente encontrar explicações filosóficas para o mundo, a gente contava histórias para explicar o mundo. Vocês conhecem mitologia grega, né? Zeus, Poseidon, Hades, essa galera toda, né? Vocês conhecem. Agora, vocês conhecem algum personagem, algum personagem da mitologia dos Yanomamis? Vocês conhecem algum personagem da mitologia Guarani? Vocês conhecem algum personagem da mitologia Kashinawá? Vocês conhecem a história do Ouro Nani? Ou então a história do Namandu Tenungá? São histórias dos povos brasileiros, dos índios brasileiros. São mitos. É, é, mas o Boitatá não chega a ser dos indígenas, né? Já é mais para frente. Vocês conhecem as histórias dos gregos, mas não conhecem as histórias dos índios. Vocês conhecem a história dos gregos, mas vocês não conhecem os mitos do Xangô, do Xalá, da Nanã, da Yansã, e são dos povos negros que foram trazidos para o Brasil. Vocês nunca conheceram um grego na vida, mas conhecem a história dos gregos. Nunca viram um grego na vida, mas conhecem a história dos gregos. negros conhecem um monte, mas não conhecem a história dos povos negros antigos. Isso não buga a cabeça de vocês num negócio desses? Sabe tudo de mitologia grega. Não sabe uma história dos povos indígenas que moravam na região de Itaperuna, que eram os goitacazes, os índios goitacazes. Vocês conhecem alguma história dos goitacazes? Que eram os índios que moravam em campos, Itaperuna, Porciúncula, era essa tribo indígena do goitacazes. Não conhecem nenhuma história dos goitacazes, mas conhecem uma porrada de história dos gregos. É isso, gente. É isso. Não é à toa que a gente acha que o Brasil é uma porcaria, porque a gente foi ensinado a pensar que o Brasil é uma porcaria e a Europa é maravilhosa. Nós somos ensinados a pensar isso. Que o Brasil é uma porcaria e a Europa é o paraíso. Por quê? Porque os europeus nos fizeram pensar assim. Bom dia, meu beijão. Enfim, então, é isso. antes de entrar propriamente nessa parte da origem da filosofia, eu vou falar um pouquinho sobre as principais áreas da filosofia para a gente recuperar um pouquinho o que a gente conversou no primeiro módulo. a gente viu lá no primeiro módulo o que é filosofia, amor e sabedoria, reflexão filosófica, questionamento filosófico, sentimento filosófico. E aí, para recuperar um pouco aquele conteúdo todo, eu vou falar um pouquinho sobre as principais disciplinas da filosofia, digamos assim. porque a filosofia ela ela é, digamos assim, a primeira maneira racional de explicar o mundo, uma maneira que tenta não ser religiosa, porque o mito tem muito de religião, a religião usa muita mitologia para se expressar e a filosofia não, a filosofia tenta se afastar um pouco desse pensamento, um pouco não, se afastou bastante, quase completamente, né? Mas no começo a filosofia ela surge para se afastar dessa visão religiosa de mundo. E aí, à medida em que a filosofia ela vai avançando, vão surgindo novos problemas, né? Porque é isso, o papel de nós filósofos é responder problemas também, mas é principalmente encontrar problemas, é isso que a filosofia faz, é encontrar problemas nas coisas. E aí, se encontrar uma resposta para o problema, é show, né? É um bônus, mas geralmente a gente só encontra o problema. E à medida que os problemas vão surgindo, vão surgindo as outras ciências. Então, a gente costuma dizer que a filosofia é a mãe de todas as ciências, porque todo conhecimento que existe, ele partiu da filosofia. e como toda mãe, porque assim, a mãe cria a gente, a gente cresce, sai de casa, só que a mãe continua cuidando da gente, né? A gente nunca fica adulto para a mãe e para o pai, eles sempre continuam preocupados com a gente, se metendo na nossa vida. a filosofia é igual. Ainda que as ciências, elas vão criando vida própria e deixando de ser filosofia, a filosofia continua se metendo na vida das ciências. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Até 1500, não existia, por exemplo, o físico. O Isaac Newton, ele não era chamado de físico. ele era chamado de filósofo da natureza. Um biólogo não era chamado de biólogo, um pensador que se dedicava ao estudo da natureza, dos seres vivos. Não era chamado de biólogo, era chamado de filósofo da natureza. Todo mundo que pensava era filósofo na época. Só um pouquinho, gente. Gente, questões domésticas. filósofo, desculpa. Então, até 1500, todo mundo era filósofo. Depois da revolução científica, que vai acontecer em 1500, aí começam a surgir físicos, biólogos, historiadores, e a filosofia ela continua pensando sobre essas ciências. Então, a gente tem a filosofia da física, a filosofia da química, a filosofia na matemática, continua tendo, né? Então, assim, as ciências saem de casa, mas a mãe filosofia continua se metendo na vida delas. É assim que funciona. Então, a filosofia é a mãe de todos, aí sim. Só que dentro da filosofia, ainda que a filosofia ela se pergunte por tudo, né? Investigue tudo, se interesse por todas as coisas, ainda assim, a gente pode dizer que existem algumas disciplinas que são próprias da filosofia. Tem algumas disciplinas que é que caracterizam, assim, as atividades do filósofo. Então, vou explicar quatro delas aqui, rapidinho. Lembra para você, lembram que eu falei para vocês que as questões filosóficas, elas são chamadas de questões fundamentais da vida. E são aquelas perguntas que são aquelas perguntas que dão sentido para a nossa vida, são aquelas perguntas que a gente acha que tem uma resposta, mas quando a gente começa a pensar sobre essas respostas, a gente vê que elas são complicadas e são difíceis de encontrar. Então, essas questões filosóficas, elas dão origem às disciplinas filosóficas. Por exemplo, na filosofia tem uma parte chamada teoria do conhecimento. Então, teoria do conhecimento é a parte da filosofia que pesquisa sobre o que é o conhecimento, como que a gente conhece as coisas, se dá para conhecer alguma coisa. Em última instância, a teoria do conhecimento é a parte da filosofia que pesquisa sobre a verdade, que se pergunta sobre a verdade. é tudo no aula, meu filho. Eu não digo você atrás, é bem claro. Tudo no aula, deixa eu me concentrar, eu, hein. Então, em última instância, teoria do conhecimento é a parte da filosofia que pesquisa sobre a verdade. Então, quais são os problemas que existem em relação à verdade? A verdade é um problema fundamental da vida. Todos nós queremos a verdade. Todos nós nos preocupamos com a verdade. Até o mentiroso, ele quer a verdade. O mentiroso, ele se coloca como uma pessoa, ele se permite mentir, mas o mentiroso não aceita que mintam para ele. Não é? O mentiroso aceita que ele pode mentir, mas o mentiroso não aceita que mintam para ele. Então, a verdade é um problema para todo mundo. O problema é em relação à verdade. A verdade existe? Será que existe a verdade? Vamos supor que sim. Vamos supor que ela exista. se ela existe, a gente pode conhecê-la? Será que dá para conhecer a verdade? Vamos supor que sim também, que dê para conhecê-la. Então, se dá para conhecer, como é que a gente faz para conhecer a verdade? Se ela existe e dá para conhecer, como faz para conhecer? Vamos supor que a gente consiga criar um meio de conhecer a verdade. Ainda assim, tem um outro problema. Como é que a gente faz para saber se isso que a gente conhece é verdade ou não? Como eu sei se aquilo que eu sei é verdadeiro? é isso que a gente estuda na teoria do conhecimento. Então, o problema sobre a verdade dá origem a uma parte da filosofia chamada teoria do conhecimento. O outro problema que é fundamental da nossa vida, o problema sobre o certo e o errado. O que é certo e o que é errado. É a mesma questão da verdade. Todo mundo quer o certo. Mesmo a pessoa que faz tudo errado, mesmo a pessoa que aceita agir de maneira errada em relação aos outros, essa pessoa também quer o certo. Quer que hajam moralmente com ela. A pessoa imoral, ela não aceita que sejam imorais com ela. A pessoa que não é ética, ela não aceita que as pessoas não sejam éticas com ela. Então, o problema sobre o certo e o errado, o que é certo e o que é errado, a gente estuda na parte da ética na filosofia? Então, o que é certo e o errado? Quais são as questões envolvidas? Primeiro, o que é o certo? O que é certo e o que é errado? O que é que determina o que é certo e o que é errado? é as consequências do que eu fiz? É a motivação com o que eu fiz? É a obediência a alguma coisa ou a alguém? é um sentimento o que é que determina o que é certo e o que é errado? Quem é que determina as regras do que é certo e do que é errado? Quem é que determina? São os pais? É a tradição? É a sociedade? É a história? É uma religião? É uma entidade sobrenatural? É uma autoridade? Quem é que determina o que é certo e o que é errado? E as regras do que é certo e do que é errado elas são universais? Elas servem para todo mundo? Elas servem para qualquer período da história? Elas servem para qualquer lugar do universo? Ou será que que as regras elas são relativas? Elas dependem? Depende da cultura? Depende do momento histórico? Depende do lugar do universo? Então, o que é certo e o que é errado a gente discute na ética. Certamente vocês já tiveram aí algumas crises em relação ao que é certo e o que é errado. Algumas coisas que vocês achavam que era errada antigamente hoje em dia você já percebe que talvez não seja errado. Algumas coisas que vocês achavam que eram certas antigamente e hoje já percebem que talvez não seja tão certo assim. Todos nós passamos por crises a respeito do que é certo e do que é errado. Um outro problema fundamental e da origem é uma disciplina filosófica é o problema da justiça. o que é justo o que é a justiça. Ah, Rafael, mas a justiça não é uma parte do direito? O direito ele estuda a justiça mas estuda a justiça que é dada através das leis. A filosofia vai mais fundo do que o direito. A filosofia pergunta mas as leis são justas? no direito se estuda a aplicação das leis. Então, para o direito aplicar as leis corretamente é fazer justiça. A filosofia se pergunta muito mais fundo. A filosofia se pergunta mas as leis são justas? O que faz uma lei ser justa? dá um exemplo aqui que é sempre motivo de discussão no Brasil ainda estamos em 2021 e isso ainda é um problema no Brasil não só no Brasil no mundo todo no mundo todo casamento homoafetivo até 2008 2009 no Brasil o casamento homoafetivo não era permitido por lei a lei não permitia ou se entendia que a lei não permitia os héteros que não concordam com o relacionamento homoafetivo consideravam a lei justa os homoafetivos consideravam a lei injusta aí em 2008 2010 não lembro o Supremo Tribunal Federal mudou a opinião a respeito da lei e aí começou a dizer que o casamento homoafetivo sim é permitido os homoafetivos agora consideram essa lei justa e os héteros sexuais que não concordam com o relacionamento homoafetivo consideram a lei injusta e aí a lei é justa ou injusta o o o o o então assim né tem gente que tem gente que defende que justiça é tratar todos igualmente mas as pessoas são diferentes vai tratar todo mundo igualmente sendo que as pessoas elas são diferentes aí tem pessoas que defendem que a lei ela tem que tratar os diferentes como sendo diferentes mas qual é o critério que determina quando um tratamento diferente não é um privilégio e quando um tratamento diferente não é uma exclusão quem é que determina por exemplo eu sou eu sou eu moro sei lá tem países né tá ficando o tema do da homossexualidade tem países em que ser homossexual é crime é uma exclusão no Brasil a gente tem a lei Maria da Penha tem pessoas que acham que a lei Maria da Penha é um privilégio para as mulheres porque as mulheres sofrem violência sofrem mas os homens também sofrem então por que que vai ter uma lei específica para as mulheres é um privilégio né então qual é o limite do tratar o diferente como diferente qual é o limite de considerar esse tratamento um privilégio que seria uma injustiça em relação aos outros ou uma exclusão que seria também uma injustiça em relação aos outros então o que que é justo cotas a lei das cotas tem gente que acha que a lei das cotas é justa porque coloca as pessoas menos favorecidas num patamar de igualdade em relação aos outros com mais condições de acessar os estudos tem pessoas que acham que a lei das cotas é injusta porque privilegia pessoas que não merecem o critério é o merecimento e aí quando que o tratamento desigual passa a ser uma injustiça e quando que passa a ser uma justiça então o tema da justiça a gente discute na política lá no terceiro ano a gente estuda filosofia política e o tema central da filosofia política é a justiça como faz para viver numa sociedade justa isto é uma sociedade em que eu possa ser feliz do jeito que eu quero sem causar a infelicidade dos outros e os outros possam ser felizes do jeito que eles querem sem causar a minha infelicidade uma sociedade que seja justa comigo e justa com os outros e uma sociedade que seja justa com os outros e comigo ao mesmo tempo esse é o tema da política filosofia política e por fim o problema da beleza o que é o belo não quem é o belo porque quem é o belo é controverso inclusive se o belo é belo é um problema de estética o que é o problema do belo o que determina algo como sendo bonito ou feio o que faz algo ser bonito ou algo ser feio será que é o critério físico será que é o critério moral tem isso tem coisas que são muito bonitas mas como a pessoa é imoral então as pessoas acabam considerando como feio tem pessoas que são fisicamente feias mas por conta das atitudes delas a gente acaba vendo a pessoa como sendo uma pessoa bonita então o que é que determina o bonito e o feio quem é que diz o que é o bonito e o feio será que existe algo que é universalmente bonito isso a gente se discute na estética não tem as chamadas clínicas de estética o que as pessoas fazem lá elas tentam ficar bonitas eu digo tentam porque nem sempre a pessoa sai bonita de uma clínica de estética acontece mas quem é que determina o que é bonito e o que é feio sei lá a pessoa vai lá na clínica de estética e faz um botox coloca produto químico no lábio para ficar com um beição mas quem é que disse que o beição é bonito quem é que disse a propaganda da televisão quem é quem é que determina o bonito e o feio na música no cinema tem gente que acha filme de terror lindo eu eu sou eu acho filme de terror lindo tem alguns filmes de terror que são maravilhosos de ler tem gente que acha que é lindo tem gente que acha que jogos de videogame são artes eu acho eu acho eu acho nós achamos que jogos de videogame são arte tem gente que acha que videogame não é arte tem gente que não acha então quem é que determina o que é arte o que não é arte o que é bonito o que não é bonito então vejam essas perguntas fundamentais da vida todas elas dão elas elas têm como consequência disciplinas filosóficas aqui eu falei de quatro principais a teoria do conhecimento que estuda o conhecimento e no fim das contas a verdade a ética que estuda o que é o certo e o que é errado a política que estuda as questões relacionadas à justiça e a estética que estuda as coisas relacionadas à beleza ao que é bonito tudo isso aí vai vir lá dos povos antigos no caso da filosofia grega que a gente vai ver a partir de 1650 a partir de 650 antes de Cristo dizem que o primeiro filósofo grego foi Tales de Mileto e ele viveu lá por volta de 650 antes de Cristo então todas essas questões filosóficas tem aí pelo menos dois mil dois mil e seiscentos anos dois mil e setecentos anos quase de existência por aí semana que vem a gente começa pelo começo dessa história estudando um pouco então de mitologia porque antes de existir todas essas questões filosóficas a gente explicava o mundo a vida e tudo ou mais contando histórias assim como a gente ensina as crianças contando histórias no passado todos nós contávamos histórias para tentar entender o que é esse negócio de estar vivo e o que é esse monte de coisa que acontece ao redor da gente enquanto a gente está vivo e também contar a história para tentar explicar o que acontece depois que a gente não está mais vivo afinal de contas o depois da vida também é um problema que interessa a gente certo essa semana não tem fórum tá bom só vou colocar esse tema lá na plataforma para vocês irem aquecendo aí semana que vem a gente começa para valer tá bom fiquem bem se cuidem qualquer coisa me escrevam e a gente se vê na próxima segunda neste mesmo link tchau tchau a presença é automática eu tenho aqui um aplicativo que marca a presença de vocês isso chique agora eu não sei tchau